Presidente, Senhores Deputados, discutimos hoje uma proposta de recomendação ao Governo para que intervenha junto da Comissão Europeia para a suspensão do processo de introdução de fosfatos na cura do bacalhau. Esta proposta da Comissão surgiu a partir de uma proposta da Dinamarca, da Islândia e da Noruega, estes últimos países não-membros da União Europeia, convém lembrar. O processo que se pretende introduzir parece afetar apenas o nosso país e não traz qualquer melhoria ao introduzir na cura do bacalhau um produto sintetizado artificialmente. O que claramente fazem os fosfatos é aumentar o peso do peixe e pode ser esse o interesse dos portadores, vender água a preço do bacalhau. Para além disso, ao dificultar o processo de secagem, acarretam maiores custos no processo, sobrecargando as empresas industriais portuguesas e, certamente, os consumidores. Em Portugal, há unanimidade quanto à recusa deste novo procedimento. Todos os deputados portugueses no Parlamento Europeu subscreveram uma missiva ao Comissário Dali, manifestando desacordo com a medida e solicitando intervenção para a sua não implementação. O Partido Comunista Português, através dos seus deputados no Parlamento Europeu, teve ainda intervir no sentido de esclarecer o processo e as implicações desta medida. Também aqui na Assembleia da República, apoiaremos esta proposta do PS em coerência com aquilo que é a nossa posição. Portugal tem de manifestar claramente em Bruxelas que não aceitará a entrada no país de bacalhau com fosfatos. A unanimidade dos partidos políticos contra a introdução de fosfatos na cura do bacalhau não nos deve, contudo, inibir de refletir sobre os contornos deste processo. Países exteriores à União Europeia propõem alterações que afetam países-membros e a União assume essas alterações, mesmo contra os interesses desses países-membros. Isto remete-nos para duas constatações. Desconhecemos as medidas tomadas pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros no âmbito dos contatos bilaterais com a Noruega em torno deste processo. A diplomacia económica não pode ser apenas uma estrutura de propaganda para o Ministro Portas. Ou o Ministério dos Negócios Estrangeiros abdicou de contatos bilaterais, deixando nas mãos da União Europeia a defesa dos interesses de Portugal perante países terceiros. Se assim é, o caso que hoje discutimos é um bom exemplo de que essa é a pior opção para Portugal. Os partidos que têm governado o país enquanto decorre o processo de adesão e integração europeia estão agora contra esta medida e isso é positivo. Mas isto não esconde as suas responsabilidades. Os processos de aprofundamento do federalismo europeu e a eliminação de mecanismos que o país existia para impedir decisões comunitárias contra o seu interesse, como o direito de veto, têm sido opções do PS, do PSD e do CDS. Estas opções, a que chamaram mais Europa, não têm resolvido os problemas do país nem da União Europeia, mas deixam Portugal à merced das vontades dos donos da Europa e até de países terceiros ao processo europeu. É por isso que o PCP sempre tem dito que antes discutimos se mais se menos Europa, temos de discutir que Europa e para que fim. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?